em sessão do Congresso Nacional destinada à apreciação de determinadas matérias. Os votos da Câmara e do Senado serão tomados conjuntamente, quando da votação do plenário. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 14, parágrafo único. Nas deliberações da comissão mista, tomar-se-ão, em separado, os votos dos membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, sempre que não haja paridade numérica em sua composição. Artigo 43, nas deliberações, os votos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal serão sempre computados separadamente.